O que você sente quando chega em casa? Aquele alívio de tirar o sapato apertado, largar a bolsa em algum lugar e se sentir acolhido no seu cantinho. Seja depois de um dia de trabalho ou de uma viagem longa. Tudo bem, eu sei, isso é coisa do dia a dia, corriqueiro. Você provavelmente nem presta muita atenção, né? Mas, para muita gente, a primeira vez que isso acontece é digna de comemoração. Afinal, quando você passa dias, semanas, meses batalhando pela sua vida em um hospital, mesmo tão pequenininho, chegar em casa é a primeira vitória de muitas que estão por vir. Aqui, na Unimédia Aeromédica, somos autoridade no transporte neonatal. Por isso, sabemos muito bem a batalha de cada prematuro. E a nossa luta é para que cada um deles chegue bem em casa. Para isso, temos profissionais capacitados e prontos para atender quem mais precisa. no solo e nos ares. E o mais importante, realizando um trabalho humano que coloca as pessoas em primeiro lugar sempre. Um trabalho que leva assistência, segurança e conforto aonde quer que seja. No tempo certo. Para momentos delicados, conte com a eficiência e agilidade da Unimédia Aeromédica. São 25 anos de histórias. 25 anos cuidando de vidas. Unimédia Aeromédica. Temos muita história para contar. A Rainha Aeromaarem da Arcarada. A Story of两ica O Benioir Maria O Alegre Reagan Para웁neria Aeromédica Além do older